Buenas meus alunos, nessa aula nós vamos ver o conceito de função. Então uma função de um conjunto A no conjunto B nada mais é do que uma regrinha ou uma lei que associa para cada elemento do conjunto A, ela vai associar um único elemento do conjunto B. Então a forma mais simples de apresentar um exemplo disso é com aqueles desenhar um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto A, ele tem elementos e aqui eu tenho o meu conjunto B, também vai ter alguns elementos. Então eu tenho a função de A em B, chamar de função F e aí essa função que ela vai fazer para cada elemento do conjunto A, ela vai associar um único elemento do conjunto B. Então vamos chamar esses elementos aqui de 1, 2, 3 e 4 e esses elementos aqui de A, B, C e D. Então essa minha função o que que ela faz? Por exemplo essa função ela pode pegar o elemento 1 do A e levar em B, o elemento 2 levar aqui no A, o elemento 3 levar no C, o elemento 4 também elevar nesse elemento C. Então esse daqui é o exemplo de uma função né, para cada elemento do conjunto A, é essa função, essa lei, essa regrinha associou um único elemento aqui do conjunto B. Notem né, que eu posso ter elementos distintos aqui do A associados ao mesmo elemento aqui em B, e eu também posso ter elementos aqui no B, né, por exemplo esse D aqui, que não, né, não é associado a nenhum elemento aqui do A pela função F. Então isso não tem problema. O que eu não posso ter é um elemento aqui do A ser associado a dois elementos distintos aqui do meu conjunto B, então isso não pode. Uma outra forma de dizer né, de representar esse esqueminha, é dizer então que F do elemento 1, né, F de 1 é B, F de 2 é A, F de 3 é C, e F de 4 também é C, né, então uma outra forma de representar isso. Então quando a gente fala em função, a gente também tem associados vários conceitos né, que são o conceito de domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então domínio e contradomínio é muito simples, né, se eu tenho uma função F que vai de A em B, ou seja, pega elementos de A e leva em B, como nesse nosso exemplo aqui, então eu vou dizer que esse conjunto A é o domínio da função e esse conjunto B é o contradomínio da minha função. Além disso, a gente tem o conceito de imagem de uma função que vai ser um subconjunto desse conjunto B, né, vai ser o subconjunto dos elementos que são, digamos assim, atingidos pela função F. Então além do conceito de domínio e contradomínio, eu tenho o conceito de imagem de uma função. Então nesse mesmo exemplo, né, eu tenho aqui minha função F, ela vai de A em B, então domínio e contradomínio, e a imagem dessa função, né, eu coloquei aqui, é o conjunto dos elementos Y de B, tais que existe um elemento X de A que é elevado em Y por F, ou seja, né, em outras palavras, a imagem, olhando nesse exemplo aqui, é o subconjunto de B, né, dos elementos que são atingidos pela F, digamos assim, né, ou seja, são os elementos de B para os quais existe um elemento aqui que é elevado nesse carinha, né, então por exemplo, o elemento C, ele está na imagem de F por quê? Porque existe um elemento aqui, 4, que é elevado no C pela F. Então, né, dito tudo isso, o que a gente tem? O domínio da minha função F, né, são os elementos aqui, então é 1, 2, 3, 4. O contradomínio da função F vão ser esses elementos aqui, né, esse conjunto aqui, conjunto B, então A, B, C, D, e a imagem da minha função F são os elementos de B que são atingidos, então é o A, B e C, né. O D não está na imagem porque não tem nenhum elemento de A que é elevado em D pela função F. Então, mais alguns conceitos relacionados com funções, a gente também vai utilizar muito nesse curso o conceito de função injetor, injetor. Então, o que é uma função injetor? Uma função de A em B, ela é dita injetora se quando eu pegar dois elementos, né, X1 e X2 do conjunto A distintos, então a imagem deles, né, F de X1 também vai ser diferente de F de X2. Então, um exemplo de uma função injetora, esse exemplo aqui é uma função injetora, né, F que vai desse conjunto nesse conjunto aqui, ela vai ser uma função injetora por quê? Porque, né, o que que diz função injetora? Se pra cada X1 diferente de X2 no meu domínio, as imagens vão ser diferentes. Então, né, se eu pegar aqui um X1, né, se eu pegar aqui um X1 e um X2 são elementos distintos aqui do meu domínio, a imagem deles é esse cara e esse cara que também são distintos aqui na minha, no meu contradomínio. né, a mesma coisa se eu pegar esse cara diferente desse e as imagens deles são elementos distintos. Então, se a função satisfaz isso, pra quaisquer dois elementos do meu domínio, as imagens são diferentes, então ela vai ser uma função injetora. Notem que nesse primeiro exemplo aqui a função não é injetora, né, por quê? Porque eu tenho esses dois elementos aqui, o 3 e o 4, 3 é diferente de 4, mas as imagens desses dois elementos pela F é o mesmo elemento C. Então, não satisfaz isso daqui. Portanto, essa função não é injetora. Então, continuando com as nossas definições, a gente também tem funções sobrejetoras, né, o que é uma função sobrejetora? Então, uma função F de A em B, ela vai ser sobrejetora se todo elemento Y de B é a imagem de algum elemento X no meu conjunto A. Ou seja... Então, um exemplo, essa função aqui, na função F de A em B, ela é uma função sobrejetora. Por quê? Porque qualquer elemento aqui do B, né, do contradomínio, ele vai ser a imagem de algum elemento aqui do A. Ainda, por exemplo, esse elemento aqui, ele é a imagem desse primeiro elemento aqui. E esse daqui é a imagem desse. E esse daqui é a imagem desses dois. Então, se todo elemento do B, do meu contradomínio, é a imagem de algum elemento de A, ou, né, em outras palavras, se todo elemento do B é atingido por alguém de A, pela função F, então, a gente diz que essa função é uma função sobrejetora. Notem de novo, né, que nesse nosso primeiro exemplo aqui, essa função, ela não é sobrejetora, né, por quê? Porque aqui no meu conjunto B, no meu contradomínio, eu tenho esse elemento D, né, que não é atingido por nenhum elemento aqui do meu conjunto A pela função F. Existem diversas formas de representar uma função. Aqui a gente vai ver alguma dessas formas. Então, a primeira delas é representar uma função através de tabelas. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela que contém a média de salário de uma empresa em alguns anos, né, então, aqui em 2003, a média de salário dessa empresa foi de R$ 1.500,00, em 2004, R$ 1.650,00, em 2007, R$ 2.015,00, então, essa tabela representa uma função, né, que função é essa? Essa função me descreve o salário médio da empresa em função do ano, né, então, eu tenho aqui essa variável salário e ela é dada em função do ano, então, eu dou o ano e essa função retorna o salário médio da empresa. Então, a gente pode pegar, né, olhando para isso daqui, a gente pode ver quem é o domínio e quem é o contradomínio, então, para essa função aqui, né, o domínio são os valores do ano, 2003, 2004, e o contradomínio são esses valores aqui, 1.500, 1.650, 1.800, 1.930, e 2.015. Então, por que que isso é uma função? Né, o que que essa relação tem que satisfazer para ser uma função? Para cada elemento do meu domínio, eu tenho associado um único elemento no meu contradomínio, né, que é o que acontece aqui. Para cada ano, né, elemento do domínio, para cada ano, eu tenho associado um único valor, né, aqui no meu contradomínio, né, para cada ano, eu tenho um único valor de salário médio da empresa. uma outra forma de representar funções é através de gráficos. Então, o exemplo que eu tenho aqui é da leitura de um sismógrafo, né, a gente tem aquela agulha que ela começa a vibrar, a medida que a gente tem, né, conforme a gente tem vibrações no ambiente. Então, se a gente pegar naquela agulha, ela vai vibrando e aí a gente pode fazer um gráfico disso, né, então à medida que o tempo passa, aquela agulha vai fazendo alguma coisa assim e aí nós tenho, né, se eu tenho tremores, acontecem algo desse tipo aqui, tá, então essa agulha, ela me dá um gráfico assim e eu posso interpretar isso, né, então aqui eu tenho o tempo, à medida que o tempo passa, a agulha está ali fazendo a leitura e aqui nesse outro eixo eu tenho a amplitude desse tremor, né, dessa vibração. Então, quanto maior for, né, essa amplitude, o que maior vai ser o tremor. Então, aqui de novo, né, isso é um exemplo de uma função em que eu tenho o tempo, né, e para cada valor do tempo eu vou ter uma amplitude aqui, representando a vibração que esse sismógrafo consegue captar. Uma outra forma de representar funções é através de fórmulas, né, que na verdade é o que a gente mais vai utilizar nesse curso. Então, né, por exemplo, y igual a x ao quadrado, né, o que eu quero dizer com isso? Que y é uma função, né, a variável y é uma função que depende do valor dessa variável x. Então, para cada valor de x eu vou ter um único valor de y associado. Então, nesse exemplo aqui, se eu pegar x igual a 2, o valor de y vai ser 4, né, 2 ao quadrado, 4. E assim por diante. Tá, a gente pode fazer a mesma coisa, né, analisar quem vai ser o domínio, a imagem, contra o domínio, mas depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E eu também posso representar funções verbalmente. Tá, então um exemplo aqui, né, se eu falar para vocês o preço de um litro de gasolina custa 4 reais. Tá, claro, isso, somente isso não me diz uma função, né, não me define uma função. Mas, agora, se eu pensar, né, no custo da gasolina, tá, sabendo que o preço, né, do litro custa 4 reais, então o custo da gasolina ele é, fica em função de quantos litros, né, de gasolina eu for comprar. Tá, tá, então o preço a pagar pela gasolina ele é uma função da quantidade de litros, né, que eu quero. E com isso eu posso, né, por exemplo, fazer uma tabelinha, né, a mesma, a mesma forma que eu tinha nesse exemplo aqui. Onde eu vou colocar aqui o preço que eu vou ter que pagar e aqui a quantidade de litros, né, então, se eu comprar 1 litro preço 4 reais, né, se eu comprar 2 preço é 8 e assim por diante. Então aqui, né, a gente partiu dessa frase aqui, a gente descobriu essa relação, né, que o preço a ser pago ele depende da quantidade da quantidade de litros. Então com isso a gente pode montar uma tabelinha, né, e a gente também pode encontrar uma fórmula para essa função, né, nesse caso aqui qual é que vai ser a fórmula? Y igual a 4X, né, onde aqui o X representa a quantidade de litros e o meu Y representa o preço a ser pago. Então, várias formas de descrever a minha função. E a gente também poderia fazer o gráfico disso daqui, né, no caso vai ser uma reta, tá, mas depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E aí E aí E aí